Fala galera do YouTube, tudo bom? Sou eu, Matheus, CHP aqui E hoje eu tive uma brilhante ideia pra um vídeo Tem um cara chamado de Trainboy5, não sei se ele se chama assim Mas eu vi no canal dele, ele mandou um vídeo que ele fez uma fanart minha Com meu OC, com o Red, com o Thomas e eu apaixonado pela Spinella Aqui tá a fanart A fanart tá muito boa, muito boa, eu gostei muito Também temos o Denis Suarez, que também fez uma fanart minha Que eu também gostei Então durante esses tempos, eu estive pensando em fazer uma coisa que todo mundo gostaria de fazer Que seria um concurso de fanart Sim, eu vou fazer finalmente um concurso de fanart Eu quero que todos vocês desenhem seus desenhos sobre meu OC, que é essa daqui Ou o Red, ou o Thomas, ou eu, apaixonado pela Spinella, qualquer coisa Sejam criativos, mas não podem ir além do que não é do meu canal Tipo, ah, vou desenhar, ah, vou desenhar, ah, um robô Que é da série da Nickelode ou que o Matheus vai ver, nem assiste Não, não é isso que eu não quero Eu não quero que vocês façam isso O que eu quero é que vocês fazem suas fanartes Que tenham a ver com o meu canal Tipo, fazer meu OC, desenhar meu OC Ou desenhar, ah, uma coisa sobre Angry Birds das Comédias Ou sobre minha série de Thomas Ou sobre a Spinella Mas tem que colocar alguma coisa sobre o meu canal Se vocês quiserem desenhar a Spinella Tipo, o meu OC Ou vocês quiserem desenhar o Red junto Podem fazer o que vocês quiserem Ah, esse concurso de fanart vai ter um prêmio Vamos ter o terceiro, segundo e primeiro lugar O terceiro lugar vai só ganhar um shoutout O segundo lugar vai ganhar um shoutout E também vai aparecer no vídeo E o primeiro lugar vai aparecer num vídeo meu Não, 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 não é um vídeo assim qualquer Tipo, ah, vou pôr a foto da pessoa Não, a pessoa vai conversar comigo Na verdade ela não vai participar de um vídeo Ela vai conversar comigo no meu Instagram Ela vai conversar aqui no meu Instagram Eu vou fazer uma gravação Vou ligar pra pessoa E aí a gente, ou se não der Ela vai fazer um vídeo comigo No meu canal Ela vai fazer um vídeo no meu canal E é, vai ser isso Então a competição vai durar entre no dia 10 de julho Que é hoje Até o dia 17 No dia 17 de julho No dia 10 ou 17, ou seja, 7 dias Acho que é pouca coisa, mas tudo bem Se vocês não conseguirem fazer até o máximo, tudo bem Mas essa competição de fanartes Vai ser do dia 10 até no dia 17 de julho Então é E quando vocês forem mandar Podem mandar no Instagram Ou no Youtube se vocês quiserem Mas se vocês forem mandar no Youtube Coloquem a hashtag ConcursoCHP Hashtag ConcursoCHP Coloquem essa hashtag no início do Tipo, ah, já fiz o vídeo Agora eu vou colocar o título Coloca hashtag ConcursoCHP E aí você manda o título Qualquer coisa que vocês quiserem Mas tem que colocar a hashtag ConcursoCHP Ouviu? Vou falar mais uma vez Coloquem a hashtag ConcursoCHP Porque eu preciso ver E preciso saber Se vocês mandaram mesmo O tempo de duração é do dia 10 Até no dia 7 de julho Então eu quero que todos vocês Peguem seus lápis Peguem suas canetas E mandem vídeos Mandem fotos Vão lá no meu Instagram E E mandem suas fanartes E coloquem a hashtag ConcursoCHP Então é isso E tchau